Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um vídeo que eu nunca trouxe aqui, por isso quero desde já pedir-vos desculpas por alguma coisa que ocorrer mal nos próximos clipes onde eu gravei o vídeo. Este vídeo é sobre experimentar roupa nos provadores das lojas. Eu fui a Stradivarius, a Forever 21, a H&M e a Zara experimentar roupa. Eu espero mesmo que vocês gostem. Também fui a Leptis e a Poole, a Bershka, mas nessas três lojas não gostei de nada. Na Leptis ainda experimentei, mas a roupa ficava transparente e grande. Não sei como é que eu irei editar este vídeo, se vou pôr música, se não vou pôr música, porque como eu só gravei, não gravei a minha voz, fiz locução, então não sei se vai ficar com música, se ficará muito aborrecido, ou se vou pôr na mesma com música, ainda não sei bem. E a Guiomar está ali também, quer participar no vídeo, como sempre, o que ela quer sempre. De todas as lojas, eu trouxe uma peça de roupa e no fim do vídeo eu irei mostrar a peça que eu trouxe. Eu gostei de algumas peças, até há uma que depois eu vou deixar aqui para vocês escreverem no comentário. A peça que vocês mais gostarem, escrevam aqui que eu irei lá comprar. E eu já disse qual era a minha peça preferida. Também irei pôr no Instagram, que é, já agora, Anabela Pilão. E onde vocês me poderão seguir, também me podem seguir no Instagram, Anabela Pilão Fãs. E na página do Facebook Maria, que vocês nunca estão lá, mas eu estou sempre a pôr lá coisinhas daqui do canal. Este vídeo foi um bocadinho complicado de gravar, porque eu estava sempre com receio de ser apanhada lá a gravar e depois ficava com um bocadinho de vergonha. Por isso, não se esqueçam de subscrever o canal, dar um gosto, comentar qual foi a vossa peça preferida e ativar o sininho das notificações. Na Forever 21, experimentei este vestido, que eu adorei imenso. Ele tem um fechinho de lado, é todo preto, é fresquinho, com estas florezinhas. Os preços, eu vou deixar aqui algures, que eu adorei. Isto aqui já é um macacão, também é super básico, é fresquinho, muito giro. Com o pormenor em cima, eu adorei este pormenor com estes bordados, ficou super giro. Como vocês podem ver, muito giro mesmo. Na H&M, experimentei esta blusa branca com flores, muito giro, que eu adorei. É super fresquinha. Conjugei com estes calções branquinhos. Eu tento conjugar os calções com uma blusa, porque se eu puser a parte de cima da blusa mais sóbria, posso pôr os calções que são mais curtos, ou vice-versa. A blusa tem este pormenor atrás, que dá um ar super mimoso. As mangas, também, muito giras. Eu adorei imenso. Experimentei também, outro conjunto, aqui de esta blusinha amarela às flores, com os calções pretos. Pronto, aqui já exagerei um bocadinho. Ela nas alças, tem as alças que se podem regular, o que é ótimo para mim, porque sou baixinha. Aqui podem ver os dois conjuntos, que vocês também podem trocar. Na H&M, também experimentei este vestido, todo plural, muito giro. Na Viper, de um vestido da Primark que eu tenho, como vocês podem ver atrás... Ah, desculpem lá, se eu tinha gostado de saber. Eu adorei imenso este look também. Na Stradivarius, experimentei esta blusa, conjugada com estes calções. São muitos giros, só que são o número 36. E ficam um bocadinho grandes. O meu número é o 34. A blusa fica-me bem, porque é o meu número. Vocês podem ver. Os calções têm um pormenor do lado, muitos giros. Aqui, dão-lhe um ar muito engraçado. Eu adorei este conjunto também. Adorei mesmo, mesmo este conjunto de saia jardineira e crop top verde. Foi um dos meus conjuntos preferidos. Eu amei. Tem atrás, aliás, à frente, o feixinho e os bolsos. Dá-lhe um ar muito engraçado, super juvenil. Uma vibe mesmo espetacular. Eu adorei muito, 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 muito este look. Como vocês podem ver. Para experimentar este vestido, que eu não sei qual é o preço, mas eu julgo que foi 12 euros ou 9 euros e pouco. Tem que ter atenção, porque ele à frente é um bocadinho aberto. Ele é super vesquinho. Eu adorei o pormenor das rendinhas e tudo. Gostei imenso de me ver com ele. Passando agora a outro conjunto que eu também gostei. Uma mini saia muito gira. Com uma t-shirt rosadinha, também no tom rosado. Eu adorei. Agora, passando a este macacão vestido. Eu gostei bastante dele. Ele fica muito bem no corpo. Como vocês podem ver, que é verdade, não é? Porque eu sei ver como fica bem e como fica mal. Este aqui, eu adorei o imenso. Por isso, até gravei aqui para vocês com mais pormenor. Porque realmente é espectacular. Já viram o vídeo? Gostaram? Peço desculpa por algumas coisas não ficarem tão bem. Então, vou-vos mostrar a peça de roupa que eu trouxe. Que eu gostei muito. Já adivinharam qual é a loja? Zara, é verdade, eu trouxe um vestido macacão que custava 25,95€ e a minha custou-me 9,99€. Eu também nos fizesse, é assim, este vestido barra macacão que tem a manga assim larguinha com este pormenor aqui e depois é assim forradinho. Eu fui ao Héptis e também tinha lá vestidos e calções que eu experimentei, mas não tinham fogo, por isso é que eu não os trouxe. Eu estou a reparar que agora tem aqui uma linha, ah é aqui, estava a ver, é aqui, uma linha na roupa da Zara. Ele é assim, são os calções por baixo, depois tem um fechinho, estão a ver? Eu já mostrei num outro clipe, depois é aqui, ah tá assim. E eu gostei muito desta peça e por isso mesmo resolvi trazê-la. Este foi o vídeo, espero imenso que vocês tenham gostado. Digam-me aí embaixo nos comentários se vocês adivinharam qual peça é que eu trouxe. Vou-me despedir, com um grande beijinho para todos e muito obrigada por vocês continuarem aqui na nossa família. Vemos no próximo vídeo e gosto muito de vocês todos.